Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje é um xandica que vocês precisam assistir a esse filme. Vem aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite de Laura. Quem você estiver vendo isso, meu amor? Tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem, de cabelo novo, sim, eu cortei o meu cabelo. Inclusive, isso tem a ver com o fato de eu ter sumido. Porque quando eu cortei o cabelo, estou me olhando aqui na câmera, eu não gostei. Eu senti falta de alguma coisa. Tô com a nuca livre, entendeu? É a primeira vez que eu corto o cabelo e deixo a nuca livre. Eu posso falar sobre isso. Se vocês querem que eu fale sobre o corte de cabelo, curto para mulheres gordas e como é a primeira vez que eu uso cabelo assim, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo. E aí eu fiquei longe do canal uns dias. E se você não aguenta ficar longe de mim, se você me segue só aqui no canal, me segue no Instagram. Porque lá no Instagram eu tô todos os dias, stories todos os dias, tá bom? Mas, esse tempo que eu fiquei fora do YouTube, que eu fiquei meio em crise com o meu cabelo e eu tava com muito trabalho, muito evento, muita coisa acontecendo, eu tirei um tempo pra ver um filme. E aí eu resolvi ver um filme que tava uma sugestão do Netflix, que se chama Eu Não Sou Um Homem Fácil. E quando eu vi a sinopse do filme, eu pensei, cara, esse filme é bom. É uma produção original Netflix, então quando eu já sei que é uma produção do Netflix, eu já sei que vem coisa boa por aí. E aí olha a descrição. Um machista inverterado prova do seu próprio veneno ao acordar em um mundo dominado por mulheres, onde entra em conflito com uma poderosa escritora. E esse filme é um filme de produção Netflix, mas ele é um filme francês. Eu gosto de ver filme dublado também, se quiser, depois eu falo sobre isso. Eu gosto de ver filme dublado, que eu acho que me aproxima mais da realidade ali, no português mesmo. É uma dica, porque senão você vai ver o filme em francês. Eu não curto ver o filme em francês. Eu não curto ver em nenhuma outra língua, essa é a verdade. Às vezes eu gosto de ver um em inglês ou outro. Enfim, é a Alexandra. E aí eu comecei a botar esse filme, eu tava meio que assim, eu gostei da descrição, mas eu pensei que ia ser um pastelão. E o filme realmente ele tem aquele humor francês, assim, que é bem sutil, no real, né? O que que é esse filme? É um cara que se chama Damon, ele é super machista, ele assedia mulheres no trabalho, ele ria falando de estupro relativizando estupro, trata as mulheres como objeto, faz gaslighting, mansplain, enfim, a mulher não importa, o que importa são os homens e a mulher só serve pra sexo. E ele é um cara bem babacão, assim, bem machistão e simplesmente acontece uma coisa, que ele bate a cabeça e quando ele acorda dessa batida da cabeça, ele está num universo paralelo e esse universo paralelo é um mundo femista. O que que é femismo? É o contrário de machismo. E se você ainda não é inscrita nesse canal, faz favor de se inscrever e deixar o seu like. Tem muita gente que acha que o contrário de machismo é feminismo. E não é, é o femismo. O machismo é isso aqui, os homens estão aqui e as mulheres estão aqui. O feminismo é isso aqui, o femismo é isso aqui. Ou seja, é uma sociedade dominada pelas mulheres, uma sociedade matriarcal. Eu achei muito louco, porque o filme começou e aí você começa a ver esse universo paralelo que ele está. As mulheres dominam o mundo e aí você fica pensando, ah tá, deve ser um filme besta. E você começa a ver o filme e é muito louco como o cara machistão ele vai ficando louco quando ele vê naquele mundo, ele não consegue entender, ele tenta reverter a situação, até que ele começa a se adaptar àquele mundo e é muito doido como você começa a sentir pena dele. Porque o que ele passa é o que as mulheres todas passam. E tem um momento do filme que eu comecei a sentir pena dele. Eu pensei, cara, essa mulher é uma escrota e o cara é um coitado. Por quê? Porque os papéis foram todos invertidos. De cores, de poder. Todos os papéis, políticos, econômicos, comportamentais, sexuais, todos os papéis são invertidos e a mulher é a grande poderosa e o homem. É o cara que é assediado, é o cara que é estuprado, é o cara que tem que passar perigo na rua. Se anda com roupa curta, é assediado. É o cara que tem que se arrumar, que tem que ser magro. Fala de gordofobia no filme, fala de machismo no filme, fala de feminismo no filme, fala de tantas questões de gênero e corpo. E você percebe claramente tudo isso, porque o cara tá vivendo aquilo tudo. Eu, uma mulher feminista, eu vendo aquele cara vivendo ao contrário, eu fiquei com pena daquele cara. E aí, é tão bom você ver esse filme, pra você ver quão ridículo é o papel do cara, por tudo que ele passa, que ele não precisava passar por aquilo tudo. E como seria horrível uma sociedade dominada pelas mulheres. Porque aí a gente entende que a gente não quer o feminismo. Ninguém quer uma sociedade dominada por mulheres. A gente quer o feminismo. A gente quer o que com o feminismo? A gente quer igualdade de gênero, igualdade de direitos sociais, políticos, econômicos e comportamentais. A gente quer equidade, igualdade. A gente não quer disparidade. E aí, esse filme é claro, sabe? Fica claro pra todo mundo. Então, assim, se você for uma pessoa machista, homem ou mulher, que reproduz machismo ou não, se você for uma mulher feminista ou um cara pró-feminismo, não importa. Qualquer pessoa precisa assistir esse filme. Pra conseguir entender como ninguém em detrimento de outro alguém é bom. Nem mulheres nem homens. Porque sempre vai ter alguém que vai ser oprimido. Alguém que vai sofrer. Alguém que vai se ferrar nesse sistema. Entende? Sempre vai. O final do filme é muito bom. Então vocês tem que ver o filme até o final, tá? Não achem que o filme vai ser só aquela brincadeirinha dele no outro universo. Assistam, discutam com seus amigos. Façam seus amigos assistirem. Porque esse filme, ele vai poder gerar vários debates, vários diálogos. Porque é basicamente você colocar um homem no lugar de uma mulher. Pra um homem entender o que que é ser mulher. E eu tô falando de um filme francês, tá? O filme é francês. E é uma realidade que eu vivo no Brasil. Aquilo tudo. Sabe? Vocês precisam assistir esse filme. Porque sabe aquilo que a gente sempre fala de ter empatia, de ter respeito, de você se compadecer da dor do outro. Entender que o outro tem a dor dele, que você não sente. Mas é ter empatia, ser empático o suficiente pra entender aquela pessoa e respeitar ela. Quando você coloca um cara no lugar de uma mulher você, seja homem ou mulher, automaticamente no início você acha que é ridículo. Você acha que é ridículo. Depois você vai vendo e você fala cara, é isso que as mulheres passam. Porque são as menores coisas. São coisas tão suaves e tão sutis que você, quando repara, você fala não, no meu mundo é... as mulheres sofrem isso. Meu Deus. E são coisas que nem eu lembrava que a gente sofria. E são tão simples. São tão bestas. E que a gente já enraizou como normal. Como nós sermos frágeis. Como nós sermos mais delicadas. Como a gente ter cargos de secretária e cargos sempre abaixo dos homens. Como a gente ser a conquistada da relação. A gente ter que mostrar o corpo e ter que ter um corpo perfeito pra ser desejada. E quando você vê o contrário, você fala caraca, a gente passa por tudo isso. E a gente às vezes nem repara que a gente passa por tudo isso. E eu quero que os homens assistam esse vídeo pra entenderem o que é ser uma mulher. Como é ser uma mulher que não é mimimi, que não é frescura, que não é brincadeira e que a sociedade é machista, é patriarcal. O mundo é patriarcal e machista, basicamente. A gente tá falando de um filme francês, é uma realidade na Europa. É uma realidade no mundo. A gente já falou aqui no vídeo de machismo versus pressão estética, que o machismo ele tá entranhado na história da humanidade. Então é muito bom se a gente conseguir entender isso. Esse filme ele é um exercício de empatia e é muito louco como você depois no final tá se compadecendo do cara. É bem doido. Então assistam o filme. Eu recomendo muito. Não é um público isso aqui. Eu vi o filme ontem. Eu adorei. Eu precisei compartilhar isso com vocês. É, o vídeo de hoje vai ser outro vídeo, mas eu falei não, tem que falar sobre isso logo, porque eu quero que todo mundo assista esse filme, porque vai abrir a mente de geral. Acho que vai todo mundo, uuuh, caraca, é isso, sabe? E de uma forma simples e suave e às vezes até engraçada. Então assistam. Comentem aqui embaixo se você já assistiu. Se você não assistiu ainda, faz favor de assistir. O filme tem na Netflix. É só você ir lá na Netflix. O nome do filme, Eu Não Sou Um Homem Fácil, que já é uma brincadeira com essa realidade dele ser um cara oprimido. E mais uma vez, não é isso que eu quero pra sociedade. Não é isso que o feminismo espera da sociedade, o feminismo espera da sociedade. Que ninguém seja oprimido em detrimento de ninguém. Que a gente tenha uma igualdade de gênero, igualdade de oportunidades, igualdade. Que sejamos todos iguais. Tá bom, meu amor? Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se você já assistiu o filme, comenta aqui embaixo também. E um beijo no queijo coregano em cima. E aí E aí E aí E aí